Olá, muito boa noite. O Bande Cidade Entrevista deste sábado já está no ar. Após a posse dos deputados estaduais eleitos e reeleitos no início do mês, os parlamentares definiram logo em seguida a composição das comissões técnicas da Assembleia Legislativa do Amazonas. São cerca de 23 comissões atuando em diversas áreas. Uma delas é a Comissão de Defesa do Consumidor, que passa a ser presidida pelo deputado reeleito Abdala Frasch, que hoje é o nosso entrevistado. Muito boa noite, deputado. É um prazer recebê-lo aqui no Bande Cidade Entrevista. Boa noite, o prazer é meu. Estou à disposição. Bom, deputado, assim que o senhor assumiu a presidência da comissão, o senhor disse que uma de suas metas seria ampliar o trabalho da Comissão de Defesa e do Direito do Consumidor para o interior do estado. De que forma o senhor pretende fazer esse trabalho? Exatamente. A gente percebeu que o interior do nosso estado, para você ter uma ideia, das 62 câmaras municipais do Amazonas, somente 12 possuem a Comissão de Defesa e do Direito do Consumidor. E a nossa ideia, enquanto presidente dessa comissão da Assembleia Legislativa, é ampliar para que todas as outras 50 câmaras municipais que faltam ter a sua comissão de defesa seja instalada e, em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado, possa fazer um trabalho que realmente defenda os direitos do consumidor em todo o Amazonas e não só na cidade de Manaus. E quais são as propostas, né? De que forma que a comissão pretende atuar? Fiscalizando que tipo de situação? Bom, nesses primeiros 15 dias que nós assumimos a comissão, nós já estamos fazendo tratativas para acordos de cooperação técnica não só com a Defensoria Pública do Estado do Amazonas, mas como com o PROCON também, com o IPEM, que é o Instituto de Pesas e Medidas, e diretamente com as empresas. A gente percebe que tem uma demanda muito grande que chega à nossa comissão e que pode ser resolvido os problemas via telefone, um contato mais rápido, uma resolutividade maior e a gente vai querer implementar isso, dar uma conotação de agilidade para que a comissão possa se interar muito mais rápido dos problemas e, principalmente, correr atrás das soluções. Bom, para o telespectador entender um pouco melhor assim, na prática, qual que é o papel de comissões como essa instalada na Assembleia Legislativa? Bom, das 23 comissões que existem na Casa, todas elas têm um intuito primordial de fazer com que a população tenha acesso a alguma dificuldade inerente àquela comissão. Ou seja, no caso da Comissão de Defesa do Consumidor, as pessoas, às vezes, querem fazer uma denúncia, querem fazer um reclamo sobre uma relação comercial que está ali sendo desproporcional e, às vezes, ela não tem condição de fazer isso. E a Assembleia, como é a Casa do Povo, é a representação do povo do Amazonas, nós estamos lá à disposição, não só na nossa comissão, mas como em todas as outras comissões da Casa, para levar os reclamos da população para quem possa realmente resolver ou, pelo menos, diminuir essa dificuldade que, momentaneamente, o povo possa estar sentindo. E quais são os principais serviços que a população costuma levar, relatar problemas lá para a comissão? Bom, a gente percebeu, nesses primeiros 15 dias de trabalho, que a telefonia é uma das principais, a questão da internet também, a questão da Manaus Ambiental, com relação de águas, com o fornecimento de água para a população, é uma queixa muito grande. Prestação de serviço. Prestação de serviço. E as outras áreas e as outras fiscalizações, digamos assim, que nós vamos começar a implementar a partir do mês de março, vão nos dar também um embasamento para que esse leque seja maior, seja aberto, e a gente possa chegar aonde realmente a população tem algum tipo de necessidade ou dificuldade. Bom, no ano passado, inclusive, foi feita uma CPI da telefonia na Assembleia para justamente buscar uma melhora na prestação do serviço, que a gente sabe que aqui no Amazonas, o Estado ainda é muito carente na prestação do serviço de telefonia e internet. Foram feitas, inclusive, audiências com as prestadoras, houve até algumas determinações, suspensão de linhas temporariamente. Esse trabalho deve se repetir esse ano, deputado? Com certeza, a cobrança tem que continuar, ainda que o principal fator para que essas empresas de telefonia não desempenham um bom trabalho no nosso Estado seja a condução frouxa por parte da Anatel da cobrança dessas empresas, da regulação desse setor. É impressionante o descaso que a Anatel, que é um órgão federal, é um órgão do governo federal, que tinha como condição primordial cobrar para que esse serviço seja bem feito e eles simplesmente relegam a região norte, o Amazonas principalmente, é uma questão de segundo plano e a população é que sofre com essa situação. Aqui na capital, a população, quando se sente lesada, pode procurar diretamente a Assembleia Legislativa. No interior, então, esse trabalho vai ser ainda feito para implantar nas câmaras municipais. Mas enquanto isso não acontece, por exemplo, qual a orientação do senhor para o consumidor que está se sentindo lesado no interior do Estado e ainda não tem onde recorrer? Entrar em contato diretamente com a comissão aqui em Manaus através de telefone, ou por e-mail, ou por mídias sociais. Eu sei que é meio sui generis a gente pedir isso para o interior do nosso Estado, que a gente sabe da dificuldade que tem em relação à internet, mas alguns municípios, principalmente aqueles onde já tem o gasotuto que passa aquela fibra ótica junto a ele, as pessoas já têm condição de fazer esse contato mais rapidamente com a gente. Mas é só entrar no site da Assembleia Legislativa do Amazonas e lá tem o link diretamente da comissão e aí já pode fazer a denúncia, a gente já pode entrar em contato com os nossos atendentes, com os nossos advogados, com todas as pessoas que trabalham conosco na comissão. É, inclusive existe já um projeto de ampliar o acesso da internet para o interior do Estado, aproveitando essas fibras, a fibra ótica, a gente espera aí que esse investimento saia o mais rápido possível, porque realmente hoje comunicação é fundamental. e de que forma que a comissão pretende atuar também em outros setores, por exemplo, alguma proposta para o setor primário, vocês também estão buscando parceiros no setor primário, por exemplo? Com certeza, qualquer relação de consumo faz necessário que a comissão investigue, fiscalize, fique atenta para que a população mais carente, mais necessitada, não seja ludibriada nessa relação comercial. portanto, é um trabalho muito amplo, é um trabalho muito vasto, mas a gente é acostumado a grandes desafios, eu tenho certeza que a equipe toda da comissão de defesa do consumidor não vai decepcionar a população amazonense, vamos fazer um trabalho que no final vai ter uma dignidade muito grande para o povo da nossa terra. Aqui na capital, a comissão pretende atuar para fiscalizar algumas leis que a gente sabe que estão aí, mas que na prática ainda não são cumpridas efetivamente. A gente tem aí, por exemplo, a lei das filas, que a gente percebe ainda, bancos, lotéricas, pontos de atendimento de prestadores de serviço, em que as pessoas acabam esperando muito mais do que a lei municipal. Existe uma lei municipal, mas a Assembleia pode também trabalhar em conjunto, por exemplo, com o PROCON municipal ou com o PROCON do Estado para cobrar o cumprimento de uma lei como a lei das filas, por exemplo? Com certeza, a ideia é essa, é formar parcerias. A comissão não pode ser uma comissão estanque, não pode ser uma comissão isolada, ela tem que ser uma comissão aberta para que todos os órgãos de defesa do consumidor possam ter um entrelaçamento maior e é isso que a gente já está conseguindo fazer, principalmente com a Defensoria Pública do Estado do Amazonas, tendo em vista que a comissão não pode, ela não tem o poder de criar ou processar alguma empresa ou alguém que esteja enganando, julgando, infringindo alguma lei do Código de Defesa do Consumidor. Mas com essa parceria com a Defensoria Pública, essas ações já podem ser agendadas através da Defensoria Pública e do PROCON também. Então, a ideia da gente é essa. Já teremos na próxima sexta-feira, no dia 6, uma reunião com o doutor Ricardo Trindade e com o doutor Cristiano lá da Defensoria Pública no sentido de formatarmos essa parceria, essa cooperação técnica que a comissão ainda não tinha, mas que a partir de agora vai ter com a Defensoria Pública. Uma questão até que acaba sendo um pouco contraditória é que assim, existe, por exemplo, uma lei municipal, uma lei estadual para determinada cumprimento de medida. Aí é feita uma fiscalização e aí chegando lá no local a empresa se manifesta alegando que não está descumprindo a lei porque na verdade ela segue o que está previsto pelo órgão regulador. Essa semana aconteceu um caso bem típico disso. Houve uma fiscalização no caso do PROCON municipal com a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara num posto de atendimento da concessionária de energia, por exemplo, que a lei municipal prevê o tempo de espera de 20 minutos em dias normais e de até 25 minutos em dias de pagamento, por exemplo. porém, a justificativa do posto de atendimento é que a ANEL, que é a agência reguladora do setor, prevê 45 minutos, fica um pouco contraditório. Afinal, qual é a lei que vale nessa hora para o consumidor? A lei que vale é a lei que você, meu amigo, minha amiga consumidora, cobra, exige. A lei existe para ser cumprida, ela não pode ser violada. Subterfúgios momentâneos que A, B ou C queiram usar para não cumprir a lei tem que ser denunciados. Onde é que fica o posto? Não fica em Manaus? Não fica no Amazonas? Então, ele tem que ser sujeito às leis de Manaus e do Amazonas. Ou, se fosse por isso, a gente teria que se reportar a qualquer órgão federal, a gente só poderia resolver algum problema em Brasília. Isso é balela, isso é falta de responsabilidade desses órgãos no sentido de apoiar e ajudar a população nas suas necessidades. Está certo. Então, deputado, a gente vai fazer um rápido intervalo e já já a gente retoma a entrevista. Não saia daí um rápido intervalo. Estamos de volta com o Bande Cidade em entrevista deste sábado que hoje recebe o deputado estadual Abdala Frasch, presidente da Comissão de Defesa do Direito do Consumidor da Assembleia Legislativa do Amazonas. Deputado, o senhor, além de presidir a Comissão de Defesa do Direito do Consumidor, o senhor também está integrando, é um dos membros da comissão que foi recentemente iniciada lá na Assembleia que é a Comissão de Indústria e Comércio a Comissão da Zona Franca. Como que vai ser o trabalho dessa comissão? O que se espera do trabalho dessa comissão lá na Assembleia? Bom, essa comissão é uma comissão que é presidida pelo deputado Serafim Correia que sem sombra de dúvidas entre, não menosprezando os outros 23 deputados mas é o deputado que mais conhece a respeito da legislação que rege a Zona Franca de Manaus até porque é um estudioso e conhecedor desse assunto e eu fiquei muito feliz de participar dessa comissão e na semana, na quinta-feira passada já houve lá uma audiência pública em comemoração aos 48 anos da SUFRAMA eu tenho certeza absoluta que o deputado Serafim Correia vai poder traçar muitos debates interessantes a respeito não só da manutenção da Zona Franca de Manaus mas principalmente do seu erguimento do seu aumento da sua capacidade industrial para que a população do Amazonas possa ter um retorno maior do que o polo industrial de Manaus produz e não o que acontece hoje onde os nossos impostos são sugados por Brasília e não são devolvidos aqui para o Amazonas da região norte o Amazonas contribui com 49% de toda a arrecadação federal e não recebemos praticamente nada de volta em detrimento a outros estados da própria região ou do Nordeste onde a contribuição é muito menor e eles recebem um aporte de recursos muito maior então essa é uma discussão que eu tenho certeza será travada durante esse mandato inteiro na Assembleia Legislativa do Estado capitaneada pelo deputado Serafim Corrêa que é o presidente dessa comissão é porque os empresários o setor industrial como um todo está bem apreensivo diante da atual situação econômica do país a gente percebe essa semana por exemplo essa greve dos caminhoneiros provocando desabastecimento em vários setores do país aqui no Amazonas a gente sabe que a logística é um pouco diferente mas tudo isso acaba interferindo na produção industrial que no ano passado já não fechou muito bem já houve uma redução em relação a 2013 então todo um trabalho mesmo aí da classe industrial para tentar pelo menos manter os números de 2014 porque regredir a situação pode ficar ainda pior né deputado na realidade os números de 2014 eles não existiram a gente até a eleição fomos todos ludibriados por notícias de crescimento econômico de inflação baixa e após o golpe eleitoral devido a esse tipo de informação errada para a população veio tudo por água abaixo com enormes aumentos a população sufocada com aumento de combustível aumento de energia elétrica está vindo mais um aí mais um agora no final de semana os combustíveis devem aumentar novamente tudo isso porque falta de planejamento falta de organização um partido e um governo federal preocupado somente com eleição e não com o bem-estar da população se você analisar que no ano de 2013 a presidente Dilma deu um desconto na conta de luz de 20% quando absolutamente não poderia ter feito agora nós não estaríamos pagando esse aumento então ela deu aquele desconto para mascarar uma inflação que já estava grande naquele momento e agora nós estamos pagando a consequência não existe almoço grátis a estabilidade econômica ela é feita em cima de patamares fortíssimos que é organização planejamento se você ganha 10 você não pode gastar 11 você tem que gastar 8 que é para ficar 2 de reserva e infelizmente bom senso esse planejamento o governo federal o governo do PT está mostrando para a população de maneira muito clara que não tem mas a gente precisa trabalhar cada vez mais no sentido de que a gente possa passar por esse turbilhão porque 2015 será um ano muito ruim do ponto de vista econômico ainda que a gente queira ter passar para a população toda uma possibilidade de que isso não ocorra os indicadores econômicos não nos mostram isso é a Petrobras cada vez mais afundando infelizmente a maior empresa nacional o patrimônio da nação brasileira a atividade econômica numa retração incrível no meio de janeiro se você for pegar venda de automóveis em relação a janeiro de 2013 baixou 20% isso não é uma brincadeira é uma é uma área da economia brasileira fortíssima que envolve uma grande um grande aglomerado de indústrias ao seu redor e infelizmente teve uma retração de 20% é a ordem em 2015 é apertar o cinto e a Assembleia Legislativa do Amazonas vai fazer o dever de casa também? temos que fazer não temos saída o deputado Josué Neto que é o nosso presidente também muito empenhado nesse sentido do equilíbrio das contas públicas e das nossas também a Assembleia nos últimos quatro anos colaborou de maneira importante com com o Poder Judiciário transferindo alguns dos seus dos seus orçamentos uma parte do seu orçamento para que o Tribunal Justiça e o Poder Judiciário pudesse arcar com as suas despesas lá correntes e a gente hoje passa por uma situação de equilíbrio no zero a zero não temos sobra mas também não estamos faltando e o presidente Josué com a sua capacidade administrativa ele que é economista que é também assim como eu vai saber fazer os ajustes e os aperços necessários dentro da Assembleia para que ela possa passar por esse turbilhão aí do ano de 2015 que essa semana a Câmara Federal deixou a população um pouco indignada aí ao aprovar algumas medidas em benefício próprio lá dos deputados federais como por exemplo criando mais um custo em pagar passagens para as esposas né isso não deve se repetir aqui não né deputado aqui na Assembleia Legislativa não tem essa possibilidade nosso regimento não permite isso e eu tenho certeza absoluta que a população amazonense não espera esse tipo de atitude da Assembleia Legislativa do Estado e nós não a teremos deputado no ano passado o senhor também presidiu a CPI da pedofilia qual foram os resultados desse trabalho? bom nós fomos a pedido da presidência da Assembleia nomeados presidentes da CPI da pedofilia junto com a deputada Conceição Sampaio junto com o deputado Luiz Castro deputado Ricardo Nicolau e deputado Orlando Cidade fizemos um trabalho lá de 10 meses mais ou menos várias investigações foram feitas o relatório final da CPI foi entregue ao Ministério Público a doutor Fábio mas no decorrer das investigações nós percebemos principalmente a deputada Conceição Sampaio eu, deputado Luiz Castro e os outros dois deputados também que estava havendo uma necessidade maior de se preocupar com a rede de proteção a criança e adolescente e adolescente do nosso estado e aí nós enveredamos por esse caminho tendo em vista que todas as denúncias que nós estávamos investigando já eram de processos que já estavam na justiça alguns dos réus até já apenados então a gente nenhuma denúncia nova nenhuma denúncia nova pelo menos que tivesse chegado a a comissão e aí nós achamos coerente também nos preocuparmos um pouco com as vítimas desse processo a criança ou adolescente que é aviltada na sua honra na sua dignidade e partimos por esse lado e conseguimos fazer um trabalho de colocar novas ideias para que as secretarias estaduais de ação social como as secretarias municipais de ação social as prefeituras do interior os conselhos tutelares pudessem ter uma atuação mais abrangente mais firme mais coerente mais correta fizemos também alegações para que o próprio governo do estado destine mais recursos para essa área para a área que essa rede de proteção possa funcionar cada vez melhor e principalmente é claro que a gente podendo antecipar o problema a população e as próprias vítimas vão se achar vão achar muito melhor mas a partir do momento de que já ocorreu o fato é consumado a gente também precisa dar um apoio psicológico um apoio psiquiátrico um apoio para que essa criança e esse adolescente não possa ficar a vida inteira com esse resquício desse abuso que ela sofreu na sua infância durante a comissão vocês fizeram viagens pelo interior e quando o senhor fala de rede de proteção é uma rede que envolve vários órgãos aqui na capital a gente sabe que existe uma estrutura melhor no interior nem algumas cidades não contam com estrutura qual foi a realidade que vocês encontraram no interior para se criar uma rede de proteção alguns municípios tem dificuldade para criar uma rede de proteção tem dificuldade os recursos são parcos são pequenos e a gente percebe que principalmente em relação aos conselhos tutelares faz-se necessário que a prefeitura dos municípios tenha uma interação maior tenha uma possibilidade de ajudar minimamente e aqui minimamente que eu estou falando é no interior do nosso estado disponibilizar uma canoa um motor torradeta um motor de polpa para que essas pessoas possam ter acesso àquelas inúmeras comunidades que a gente sabe que o nosso interior é formado e lá possa chegar a ajuda a colaboração para que as pessoas muitas vezes que não tem a possibilidade nenhuma de fazer uma denúncia estão sendo ali abusadas vários e vários anos e você poder chegar lá através do conselho tutelar e dar uma colaboração mínima possível é preciso que as prefeituras se enganjem mais nessa dificuldade que os conselhos tutelares a gente percebeu isso no interior do nosso estado tanto para apoiar as vítimas como para receber as denúncias com certeza as duas situações a maioria dos conselhos tutelares tem uma estrutura física muito precária as pessoas ficam numa sala de uma secretaria lá não sei aonde não é uma prioridade não é uma prioridade infelizmente a gente precisa levar em consideração que a criança e o adolescente ainda que isso seja um chavão de muito tempo são o futuro do nosso país a gente precisa preservar as nossas próximas gerações com certeza tá bom então eu agradeço a presença do senhor aqui deputado Abdala Frasch sucesso lá à frente da comissão e também no seu segundo mandato como deputado muito obrigado estamos à disposição da população do Amazonas na Assembleia Legislativa do Estado na Comissão de Defesa do Consumidor um grande abraço a todos boa noite para o senhor boa noite para você aí de casa também e a gente volta a se encontrar então na segunda-feira no Bande Cidade a partir de 10 para 7 da noite um ótimo domingo para você um ótimo domingo um ótimo domingo e aí de novo